No sábado, agora, nós estaremos fazendo a campanha antirrábica aqui no nosso município. Quais serão os pontos onde estareia sendo feita esta vacinação aqui no nosso município? Nós estaremos atendendo aqui na Secretaria de Saúde, no antigo Colégio Carlos de Almeida Couto, na Escola da Vila Morena e na Cresce. Quais serão os horários de atendimento deste dia? Começará a partir das sete da manhã, entre as sete e as dezesseis e trinta. É importante sempre destacar que é um momento de cuidado também que a população tem com os seus animais, afinal, a vacina antirrábica é muito importante. Isso, nós temos que prevenir, não podemos deixar com que os animais sejam contaminados. É importante sempre lembrar também sobre o manuseio do animal no dia da vacinação, lembrando os nossos telespectadores que é de ter a responsabilidade do cuidador acompanhar isso e ajudar a segurar o animal ali no momento. Isso, Luiz. Nós pedimos para quem vier trazer, para que venha uma pessoa que tenha condições de estar segurando, contendo esse animal, para que não deixe para a equipe de saúde, o animal pode vir a machucar, a morder alguém, para que isso não ocorra. E é importante lembrar que a vacinação antirrábica, ela tem os animais específicos, não é apenas? São apenas os cães e os gatos. E tem alguma contraindicação aí para os animais? Idade, se o animal está gestante, como que vai funcionar? É acima de três meses, tanto para as duas espécies, né? E aqueles que estão gestantes não vacinam, e os lactantes, que são aqueles animais que estão em período de amamentação, até 30 dias também não vacinam. É importante lembrar, se vai haver alguma, após esse período, né? Vai ser sábado agora, o dia D. Mas aquelas pessoas que têm, então, os animais que estão nessa contraindicação, gestantes ou estão amamentando, a Secretaria vai fornecer essa vacinação para essas pessoas depois e para esses animais? Isso, pode estar procurando a Secretaria de Saúde, que nós teremos um estoque de vacina para estar atendendo essa demanda, que nesse período não conseguiu trazer seu animal para vacinar. Agora, só para a gente fechar mais uma vez, vamos lembrar o horário e os locais de vacinação, né? Que vai acontecer aqui no nosso município. Os atendimentos serão na Secretaria Municipal de Saúde, no antigo Colégio Carlos de Almeida Couto, na creche municipal e na Escola da Vila Morena. Os atendimentos serão a partir das sete da manhã, se estendendo durante a tarde até as 16h30.